Eu tô com calor, eu peço ao pé, pra onde eu vou Eu sei por essa cara que eu vou Eu tô ligado, ligado, no meu carro é do mundo E é de bicha aí, ou é de bicha aí Ou é de bicha aí, ou é de bicha aí Ou é de bicha aí, ou é de bicha aí Ou é de bicha aí, ou é de bicha aí Fique bem, vamos embora, caroço E se a canoa não virar Bota a rígula, bota a rígula, bota a rígula Se a canoa não virar o meu É, pra mim o batom da bucatela, bucatela tem sabor Se eu pudesse amar a rígula, mas eu não posso sem amor E eu me lembrei a cantinha da noite É, pra mim o batom da rígula, eu não posso sem amor Se eu pudesse amar a rígula, eu não posso sem amor E eu me lembrei a cantinha da noite A minha bagunça, galera Certo, a boa, não vira, oh meu, oh meu Certo, a boa, não vira, oh meu, oh meu Cinco aos três, aê Uhul! Certo, a boa, não vira, oh meu Cinco aos três, a minha bagunça Certo, a boa, não vira, oh meu Cinco aos três, a minha bagunça É uma menina que se mexe comigo Deixando alguém namorado Que me abraça, quem me dá o brilho No seu olhar É com ela, a nossa bela Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vai. Vamos lá, nesse amor de primeiro. Joga assim, mas libera. E perder o meio. De ação. Libera. Diagão, velho. Libera, 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 libera. O xixi vai ter o meio. O xixi vai ter o meio. Xixi vai ter o meio. Libera, libera, libera. Obrigado.